Música 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 Sacola a prosa Que que eu faço cola Não quer passar a cera, rapaz. Não quer passar não, rapaz. Toma, passa aí, ó. Tá fuma aí. Não, tá bom. Olha lá, vocês estavam vendo. O doidinho, o doidinho mudava com o tempo, que eu não posso mudar a cera aí. Ah, Mara, é lá, é o doidinho, pô. Uai, nós podemos inspirar dele. Olha lá, que tá passando, olha lá, prosa. Ah, eu tô com inveja, vou passar também? Não, passar, uai, prosa. Nossa, os meninos, vocês querem ver a gente arciar, tem? Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, pois livras do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Somente a ti e mais ninguém. Amém. Glória a Deus. Viva o Senhor Jesus Cristo. Que Deus é por nós. Ninguém se ama contra nós. E aí, Neto, qual que é a expectativa que está para o treino de hoje aí? A expectativa hoje vai ser uma benção, hein? Vai ser um treino abençoado, um conjunto aí. Agradecer você, viu, Neto, pela oportunidade aí, pela recepção. Eu que agradeço a você. Desde já, desde já já estou aqui, desejando uma boa sorte, desejando que os touros venham a fazer o melhor deles aí, os meninos também, que seja um treino muito abençoado por Deus. Você tem que falar alguma coisa aí de hoje? Amém. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Aqui, eu, Gibi, é uma garrotadinha. Fechou dois anos agora. Tem alguns touros aí que já estão prontos, né? Que vai ser montado. Mas essa garrotada saindo do robô agora, entrando no peão. Mas é uma garrotadinha boa. Então, elas estão entrando no processo agora de montar aí, já no peão, entrando agora, recentemente. Bora lapidar e continuar trabalhando eles. Lapidar e continuar trabalhando para fazer uns touros bons para os meninos aí, né? Com certeza vai sair coisa boa. Já está saindo, né? Já está saindo. Boa sorte, Neto. Obrigado, Gibi. Você também. Obrigado. Fala, galera. Inscrito no canal de Birodeio. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos hoje aqui na cidade de Monte Aprazível para acompanhar um treino de montarias em touros aqui na companhia NT, meu amigo Neto. Novos animais, animais de qualidade. Competidores também se preparando, buscando a melhoria. Vamos acompanhar esse super treino. Fica comigo até o final para vocês não perderem nenhum detalhe desse treino. E já lembrando a todos vocês, se inscreve no canal, quem não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. Para sempre que a gente postar o vídeo, você ser notificado e não ficar por fora de nenhuma novidade. E se você gostar do vídeo, já peço para você deixar seu like aí. O like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube vai estar sugerindo esse vídeo para outras pessoas. Mas, aliás, galera. Vamos para o que é mais importante, que é treino de montarias em touros. Bora! É os dois, hein? É os dois. É os dois. Confiante mesmo. Confiante aí, maio. Bateu. Nega! Bateu os maio. Bateu mesmo. Bateu, balão! Entra! 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 Ah, ah, ah! Papel, papel! Aí, meu vinho! Chega, Mike! Rega! Guarda a cabeça embaixo, então... Ah! Pega! Pega! Pega, abaixo! Pega aí! Ah! É que não é isso? É que não é isso? Eu quero comer! Oi! O que é que está na zona? Está na zona. Está na zona. Está na zona. Eu vou. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu fui. Vem cá. Vem cá. Olha. Há o cabelo. Vem cá. Vem cá. É o carro. Vem cá. Não foi. Não foi. Vem, vamos. Vem, suja. Vem, suja. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Boa, rapaz! Não sou isso, vamos. Ele perdeu aqui na parte. Vem, vamos. Tua. 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 Vem! Tua. E aí, vem! Checa! 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 Pra fora! Checa! Checa! Joga! Vem, pra mim! Vem, rapaz! 1-o-o-o Đem! Vem, p inte m comes in 4-o-o-o atiques Vem, rapaz! Queza! Canda! CãoMu, doinde! CãoMu a Adiós Nega! 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 Joga! Váfora! Aí! Boa! Posicionamento... Corre! Corre! Ei! 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 Se inscreva no canal. E aí galera, aqui tá o Fabrício Iviere, competidor de touros, que hoje deu um treino bom aí. Pegou um excelente animal aí da companhia, touro suíço aí. Na saída ali, saiu perdendo ele, depois recuperou. E aí, como é que foi a montagem? Ah, deu uma perdida na surta ali, que os moleques segurou, tive que recuperar, senão já tinha ido embora ali já. Uma montaria boa, você fala, pra dar uma consertada na cabeça, pra dar uma alinhada. Agora, final do ano tá acabando os rodeios, né? A gente tem que pegar treinando pra, na hora que voltar, o ano que vem voltar bem, pra na hora que tem uma oportunidade boa, a gente dá sequência, né? Porque a gente, se não estiver preparado, não adianta a gente ir pra não fazer bem, né? Fabrício, assim, quando você não tá naquele momento de competição, no dia a dia, assim, quando tem uns eventos, você também procura estar sempre treinando assim, pra estar aperfeiçoando, buscando a melhoria? É, teve uma época aí que eu tava mais, treinando mais, e pouco evento. Aí, agora no meio do ano, eu andei um pouco picado, não treinei muito, eu fiz mais exercícios, eu já não treinei muito em boi. Só que agora, esse final de ano, agora, eu tenho começo, eu já vou pegar mais treino nos boi mesmo, pra aperfeiçoar mais. Belezeira, Fabrício, obrigado aí pela atenção aí, parabéns pelo treino, que Deus abençoe. E pra cima, sequência na temporada aí, que vem chegando fora depois do 24, preparar e fazer bonito, né? Se Deus quiser, tamo aí, vai dar tudo certo. Obrigado, tamo junto, é nóis. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus, a palavra é gratidão a Deus, por essa noite, por esse treino abençoado que Deus nos concedeu. Pai, por esse momento, por essa noite abençoada, eu agradeço a Deus pelo treino, graças ao Senhor, ó papai, nenhum de nós se machucamos, nenhum dos teus animais se machucou, ó Deus. Foi uma noite abençoada com muitos livramentos, ó Deus. Espírito Santo, amém. Viva o Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom, galera, finalizamos mais um treino de montarias em touros. O treino hoje foi aqui na cidade de Monte Aparazível, acompanhando a INT. Excelentes animais e excelentes competidores se preparando e buscando a melhoria. Com touros buscando o seu espaço. O Neto aqui é um cara que faz animais pra tá comerciando, animais de qualidade, competidores procurando se preparar. Já tá no final de temporada 2023, mas 24 vem vindo forte e é o momento ideal pra eles se prepararem, aperfeiçoar, pra fazerem bonito e fazerem a diferença. Obrigado a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até o final. Se gostaram do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!